Vá-me essa queixada. É isso, é por aí, galera. Vamos aprender com a prática. Mas como é que ela recebe? Com o queixo? É que o queixo também... O que é que se faz? Estás nervoso. Isto não é, vai ficar amarrado. Já estás a antever. Já estás a antever. Até vou colocar aqui o microfone para apitar. Cândido. Faz força. Cândido. Tens que meter mais... Tens que meter mais de bem. Espera aí. Como assim? Faz assim. Faz assim o quê? Para apitar. Como é que isto está? Isso. Não, tecnicamente está correto. Tecnicamente está correto. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Isso, vai, 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 vai. Dá-lhe mais guinha. Anda aqui. Apitou, apitou que eu ouvi. Não apitou, não ouvi nada. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Espera aí. Passa no... Exato. Agora? Espera aí, espera aí. Estou... Não vejo nada. Eu daqui não vejo na melhor maneira. Espera aí. Eu preciso de um fiscal. Preciso de um fiscal. Já está, já está. Tá bom. Mete a gamela aqui. Tem que passar aqui. É, 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 é. Não vale. Não vale. Passa, apita, apita. Apitou. Bravo aplauso. Primeira roda agora. Põe o frango mais para frente. Tem que apitar. Não. Vamos jantar primeiro. Põe o frango mais para frente. Eu percebo que não, eu percebo que não. Eu percebo que não, eu percebo que não. Eu percebo que não, eu percebo que não. Baixa bem, a cobrir. Nada sim. Pai, mas eu... Espere, eu... Eu metia. Espera aí. Isso, baixa bem. Que baixa bem? Deixar a miúda jogar como ela quer, cara.